A última dica que eu dou é o seguinte, rapaziada, você fazendo esse básico aqui, que foi o que eu fiz, eu vou dar recomendação para vocês, inclusive, muito pouca gente fala isso aqui no YouTube, mas é o seguinte, você vai clicar com o botão direito aqui, e você vai salvar esse padrão de mixagem, porque aí o que acontece, o MC vai vir gravar na sua casa, você fez essa primeira mixagem, beleza? Na próxima vez que ele gravar na sua casa, você não vai precisar fazer tudo de novo, você só vai precisar ajustar tudo o que você fez aqui, que já está pronto, tá ligado? Então o que você vai fazer, eu vou vir aqui, e esse aqui é por exemplo, botar arrobaomontecristo, no caso sou eu, Betinho, vocal, quando eu fiz isso aqui, salvei, se eu quiser por exemplo, zerar esse vocal aqui, e depois vir aqui com o default, clicando e arrastando, zerei, e aqui no browser, existe esse mixer presets, eu cliquei nele, e vim aqui de novo, ah, poxa, gostei daquela mixagem anterior, bota ela de novo aí, você tem salva lá, e você vai colocar na mesma hora para o MC ouvir isso aqui, por exemplo, o motivista e Betinho na vocal, cliquei e arrastei, e vai estar com tudo salvo aqui, rapaziada, olha só que legal. Então, me deixa eu fazer... Tchau, tchau.